Novo Ideogram acaba de mudar o jogo. Será que ele é melhor que o Flux e melhor que o Mid Journey? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês porque o Ideogram 2.0 está deixando gigantes como o Mid Journey e o Flux para trás em alguns aspectos. Será que essa nova versão consegue mesmo superar seus concorrentes em realismo e renderização? E mais, vale a pena investir nessa ferramenta acessível e intuitiva? Ao longo do vídeo vamos responder essas perguntas e mostrar todas as novidades que fazem o Ideogram 2.0 uma das opções mais interessantes para quem busca qualidade e praticidade na geração de imagens por inteligência artificial. Fique comigo para descobrir tudo isso, mas para começar você já sabe. Comenta aí abaixo se você acha que essa nova versão 2.0 do gerador de imagens Ideogram que equilibra realismo e simplicidade de uso pode superar gigantes como o Mid Journey e o Flux. O que vocês preferem? Facilidade ou personalização avançada? Quero saber a opinião de vocês. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Vamos continuar. Hoje eu vou falar sobre o novo modelo Ideogram 2.0 que promete balançar o mercado de geração de imagens por inteligência artificial. Vou te adiantar, ele está mirando em gigantes como o Mid Journey e o recém-lançado Flux AI e pode surpreender muita gente. Fica até o fim desse vídeo para entender por que essa nova versão está chamando tanta atenção. O Ideogram 2.0 chegou com várias melhorias e não é só uma atualização qualquer. Estamos falando de um salto gigante em termos de realismo e precisão na geração de imagens. Sabe aquela IA que sempre foi boa, mas nunca teve o destaque que merecia? Pois é, parece que o Ideogram está pronto para mudar essa percepção de vez. Um dos principais avanços está no realismo das imagens, o que vai atrair quem gosta de criar imagens super realistas. E tem mais, além de melhorar o realismo, a ferramenta traz novos recursos e configurações que facilitam ainda mais o processo de criação, seja para renderizar em 3D, personagens no estilo anime ou gráficos com textos detalhados. Agora, para entender de verdade o que está acontecendo, precisamos olhar para o cenário atual. Nos últimos meses, muitas novidades surgiram no mercado de geração de imagens por IA. A competição está acirrada com players como Flux AI, Stable Diffusion XL e AuraFlow. Mas a Ideogram 2.0 não veio só para competir, ela quer superar todos esses. A empresa já deixou claro que o novo modelo se destaca em áreas como alinhamento entre texto e imagem, ou seja, as imagens geradas correspondem melhor ao que é solicitado. Além disso, o novo modelo é muito mais preciso ao renderizar texto dentro das imagens, o que sempre foi um desafio para outras IAs. Vamos falar dos principais recursos que fazem da Ideogram 2.0 um grande diferencial? Agora você tem 5 pré-definições para escolher o estilo da sua imagem. Quer algo realista, como se fosse uma foto? Tem uma pré-definição para isso. Está criando um design gráfico e quer garantir que o texto saia perfeito? Tem uma pré-definição específica para isso também. E para quem é fã de 3D ou anime, também tem algo muito especial. A pré-definição geral, por sua vez, é ideal para qualquer tipo de projeto que você tenha em mente. Estes ajustes são muito úteis, especialmente se você não quer passar horas ajustando manualmente cada detalhe do seu prompt. Mas não para por aí. Outro recurso interessante é o controle de paleta de cores, que permite ajustar com precisão as cores da sua imagem. Isso é ótimo para quem trabalha com branding e precisa manter a consistência das cores da marca. Agora você pode ter muito mais controle sobre o resultado final, garantindo que suas imagens transmitam exatamente o que você imaginou. E falando de realismo, a Ideogram 2.0 realmente se destaca. As texturas das imagens são impressionantes, com detalhes que parecem saltar da tela, com pele e cabelos incrivelmente bem renderizados. Essa capacidade de criar imagens realistas vai atrair quem precisa de resultados que pareçam fotos, mas não tem o tempo ou a habilidade de criar tudo do zero. Além disso, o modelo entende melhor os detalhes dos prompts, garantindo que as imagens correspondam exatamente ao que você pediu, o que sempre foi uma das maiores dificuldades com IAs de geração de imagens. Esse novo modelo da Ideogram veio para resolver um dos maiores problemas, as frustrações com IAs que não entendem o que a gente pede. Parece que com o Ideogram 2.0 esses problemas estão com os dias contados. Uma coisa que chamou muito a atenção foi a capacidade de renderização de texto. Quem já usou geradores de imagem por IA sabe que inserir texto nas imagens pode ser um verdadeiro desafio. Você coloca uma frase simples e a IA te devolve um monte de letras embaralhadas. Mas com esse novo modelo, isso praticamente não acontece mais. Eles realmente melhoraram como o sistema lida com texto, o que o torna uma ótima opção para quem precisa de imagens com texto claro e legível, seja para redes sociais, projetos de design ou até algo mais divertido. Agora, a Ideogram também lançou um aplicativo para iOS. E, para quem usa Android, fiquem tranquilos, pois já confirmaram que o app para vocês também está a caminho. Além disso, tem uma versão beta da API disponível, o que significa que você pode integrar a tecnologia da Ideogram 2.0 diretamente em seus projetos. E o melhor, o preço da API é bastante competitivo, uma ótima notícia para quem está buscando ferramentas de alta qualidade. Ah, e antes que eu esqueça, eles também lançaram a Ideogram Search. Esse recurso permite que você explore mais de um bilhão de imagens geradas por usuários ao longo do último ano. Se algum dia faltar inspiração, agora você tem uma enorme biblioteca criativa para consultar e despertar novas ideias. Isso vai ajudar bastante, verdade ou não? Comenta aí abaixo. Vamos falar da experiência de usar o Ideogram 2.0. A versão gratuita te dá a possibilidade de gerar até 20 imagens por dia, divididas em lotes de 4 imagens. Isso é ideal para quem está começando ou trabalhando em projetos menores. Mas, se você precisa de mais flexibilidade, existem planos pagos a partir de 8 dólares por mês, enquanto estou gravando esse vídeo, oferecendo mais opções e limites maiores de imagens. Para usuários mais avançados, o plano ilimitado de gerações lentas por 20 dólares mensais é uma opção muito interessante. Lembrando mais uma vez, esses valores retratam o dia que estou gravando esse vídeo. Comparado a concorrentes como o MidJourney, a Ideogram está se posicionando como uma alternativa mais acessível. Mas o preço não é o único destaque. A interface do Ideogram 2.0 é super intuitiva, o que facilita muito para quem não gosta de lidar com prompts complexos. Eles focam em simplificar as coisas sem perder a qualidade, o que é uma grande vantagem para quem prefere se concentrar no processo criativo, e não nos detalhes técnicos. Mas como o Ideogram 2.0 se sai contra outros modelos novos como o Flux One? A primeira impressão e o feedback dos usuários indicam que o Ideogram 2.0 está se saindo muito bem. Quando você usa o preset de realismo, a qualidade das imagens chega a rivalizar com o Flux One, que tem gerado bastante burburinho ultimamente. Agora, se personalização é o que você mais valoriza, o MidJourney ainda tem uma leve vantagem. No entanto, o controle de paleta de cores e os diferentes presets do Ideogram 2.0 oferecem muita liberdade criativa sem precisar de configurações complicadas. Mas afinal, o Ideogram 2.0 vale a pena? Sem dúvida. É fácil de usar, oferece resultados de alta qualidade e tem um preço mais acessível. Com melhorias no realismo, renderização de texto e novas funções como o controle de paleta de cores, ele é um forte concorrente no mercado de geração de imagens por inteligência artificial. Além disso, com o novo aplicativo iOS, o aplicativo Android vindo por aí, a API para desenvolvedores e o recurso de busca, é uma ferramenta versátil tanto para profissionais quanto para quem está começando no mundo da arte digital. Agora eu quero saber de vocês a grande questão. Vocês acham que essa facilidade e o custo mais baixo do Ideogram superam a personalização mais profunda que outras plataformas oferecem? Quero muito saber a opinião de vocês. Deixem um comentário compartilhando suas impressões sobre o que foi discutido. Esse vídeo não termina agora. Ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharam interessante o vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Pessoal, e se vocês pudessem nunca mais ficar gastando tempo procurando imagens? Imagina criar as imagens perfeitas para o que vocês precisam e ainda poder ganhar dinheiro com isso? Vou explicar melhor. Primeiro, uma biblioteca imensa de mais de mil prontos de imagens e crescendo. Você pode utilizar as nossas imagens nos seus projetos sem qualquer problema de direitos autorais. Mas o que eu, obviamente, acho mais interessante é que cada uma dessas imagens tem o prompt. E vocês vão poder pegar esses prompts, gerar no mesmo estilo e fazer as adaptações necessárias para que chegue no resultado final que vocês estão buscando. Todas as semanas a gente adiciona imagens novas nas mais de 20 categorias. Como futurismo, sci-fi, pessoas famosas, personagens Disney e Pixar, personagens Funko Popo, animais realistas, super-heróis, live-act, personagens de desenhos 2D, personagens 3D, religião, artísticas, criaturas mitológicas, videogame, infantil, alimentos, fantasia realistas, profissional, profissional business, mockups, estampas, carros, motos e veículos, arquitetura, logotipos, business e muito mais. E por último, grupo no WhatsApp de troca de prompts entre alunos para mais informações. Se você está assistindo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E se você está assistindo pelo Instagram, eu vou deixar no link da bio e também nos destaques. Se você quiser aproveitar esse mega preço de lançamento, corre, porque muito em breve eu vou atualizar o preço, tá bom? Vejo vocês aqui dentro da plataforma.